Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Câmara da Central do Vidraceiro. Eu estou aqui em Dracena, interior de São Paulo. Eu estou hospedado no hotel aqui, muito bacana. E eu passei aqui no corredor e vi uma coisa muito interessante e eu achei importante compartilhar com vocês. Vocês já fizeram dreno para trilho embutido? Então eu vou dar uma dica muito legal que eu vi aqui, muito bem feito. E eu acho que vale a pena compartilhar isso. Vamos conferir? Olha só que bacana, o dreno aqui está embutido e foi feito na pedra um rasgo onde a água sai pelo piso. Então a pessoa embutiu o dreno, fez a furação, uma furação maior, não dá para ver no vídeo, mas daqui eu consigo ver uma furação maior. E aqui tem uma drenagem cortada na pedra, claro, combinado com o cliente, o cliente gostou da ideia, aceitou. E a água escoa toda por aqui. Foi feito tanto desse lado, quanto desse lado aqui. A mesma ideia aqui, que eu achei bem interessante, bem fácil de conversar com os clientes. Uma forma inteligente de fazer um dreno. Não ficou nada que chamou a atenção, se eu afastar um pouco aqui, fica uma ideia bacana. Não descaracteriza nada. Se o dono do hotel não me mostrasse isso aqui, eu não tinha visto. Eu passei aqui várias vezes e não tinha reparado isso. Uma grande ideia aí, para você estar oferecendo para o cliente de vocês, uma porta grande, uma porta de passagem de área. Você repara aí, uma portinha bem feita, tá? E ficou com uma ideia super bacana aí. E uma situação onde o trilho está embutido, o cliente não bate o pé no trilho. E nós temos a saída d'água aqui, sem reter nenhum tipo de água ali dentro. Tá bom? Um grande abraço para vocês aí. E fica mais uma grande ideia. Vou estar agora mandando sempre, aonde eu passar, aonde eu tiver, ideias bacanas de outros profissionais para a gente poder estar melhorando cada vez o nosso mercado. Um grande abraço a todos.